O assassinato aconteceu nesta terça-feira em plena luz do dia. Hudson Maciel Militão foi morto a poucos metros de distância de uma creche municipal. De acordo com a polícia, a suspeita é de que a arma utilizada no crime seja uma pistola de 9 milímetros, de uso restrito das forças armadas. A munição é do mesmo calibre usada na morte de um comerciante, conhecido como bomba no bairro Planalto, há cerca de dois meses. A polícia ainda não sabe se os homicídios têm ligação, mas não descarta qualquer possibilidade. A polícia ainda não sabe se os homicídios têm ligação, mas não descarta qualquer possibilidade de estip-se. A polícia ainda não sabe se os homicídios têm ligação. Então, sejam todos os homicídios, os homicídios têm ligação de ataque.